E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control, hoje mais uma aula de CorelDRAW. Vamos hoje trabalhar com mais um efeito aí, reusando algumas ferramentas que nós já aprendemos em aulas anteriores. E hoje eu vou mostrar para vocês um efeito bastante legal e conhecido, que é o efeito de neon em texto, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui o CorelDRAW, tamanho do documento, eu vou usar o tamanho padrão aqui em RGB, tamanho A4 no modelo paisagem, certo? Vou dar um OK, então temos aqui. Bom, primeiro passo aqui, vamos primeiro montar um fundo, então vamos dar um duplo clique aqui na ferramenta retângulo, vou retirar a borda com o botão direito aqui e vou colocar aqui, usar a ferramenta de preenchimento interativo, eu vou arrastar aqui qualquer tamanho e aqui em cima vamos colocar no efeito elíptico, né? Ou radial aí para os mais antigos. Aqui eu vou posicionar mais ou menos no meio, eu vou dar uma ampliada aqui, para que fique mais ou menos assim. Vamos acertar aqui para ficar certinho, né? Vamos ajeitar, pronto. Bom, quanto às cores aqui, pessoal, também fica a critério de cada um qual cor que você achar mais legal, certo? Bom, então vamos lá, eu vou pegar aqui, vou clicar neste local e vou trabalhar com um tom de azul. Eu vou pôr aqui um azul um pouco mais escuro e aqui nesta extremidade eu vou colocar o mesmo tom de azul, então por isso eu vou usar aqui o conta-gotas, clicar aqui neste tom de azul e vou apenas aqui na mesma linha clarear um pouquinho, tá vendo? Aí você clareia o quanto você achar legal. Então, clicando fora temos aqui este efeito. Bom, próximo passo agora é escrevermos algum texto. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta texto, vou dar um clique aqui e vou digitar Corel. Voltando para a ferramenta de seleção, vou aumentar aqui o tamanho dela. E uma coisa bastante importante é a gente usar um tipo de fonte legal, tá? Eu recomendo, tem uma fonte chamada Moon, você pode baixar na internet, em vários sites de download de fontes, você vai encontrar esta Moon. Tem tanto a Moon Light e a Moon que é um pouco mais grossa. Eu vou pegar esta Moon Light, que ela ficou com este formato e vou clicar aqui no Bold, no negrito, para que ela fique um pouco mais grossa, certo? Então, eu vou ampliar aqui, pressionar a letra P para ficar ao centro e agora vamos quebrar em curvas este texto. Para isso, basta pressionarmos aí Ctrl Q, então nesse momento está todo quebrado em curvas e vamos colocar uma cor. Então, a princípio vou colocar este tom de azul que combina com o azul de lá de trás de uma forma contrastante. Bom, feito isso, agora nós vamos aplicar um efeito de contorno, o contorno interno. Então, aqui nas ferramentas interativas, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, já expliquei cada uma dessas, hoje nós vamos trabalhar com a contorno. Então, clicando nela, aqui em cima será habilitado as propriedades dela e nós vamos clicar ou arrastar, tanto faz, aqui, de cima para baixo, está vendo? Se eu colocar para fora, temos o contorno externo e para dentro eu tenho o contorno interno. Então, aqui eu vou arrastar o quanto eu achar legal. Se você quiser aumentar ou diminuir a espessura, basta você clicar aqui, está vendo que aqui eu estou engrossando o contorno interno e aqui eu estou afinando. Neste caso, o legal e interessante é que fique um contorno mais fininho, ok? Bom, voltando aí e lembrando que aqui deverá ficar o número 1, porque se eu aumentar o número, ele vai aumentar o número de etapas, mas para isso eu preciso trabalhar com esta opçãozinha aqui, que não é o caso agora. Então, mexam somente nesta propriedade e aqui também o meu está na cor preta, ok? Que depois nós também vamos trocar essa cor. Voltando aqui para a seleção, com o texto já selecionado, nós vamos separar em curvas isso aqui. Para isso, basta pressionarmos CTRL K, CTRL K, perceba que deu uma piscada, isso faz com que este fundo aqui, azul claro, ele solte do preto. Então, se eu puxar aqui, está solto, certo? Vou dar um CTRL Z para voltar ao local. Agora, o efeito que nós vamos dar é clicar aqui neste azul mais claro. Nós vamos, antigamente era necessário para trabalhar com os efeitos aqui do Coral Draw, qualquer um desse efeito era necessário que antes a gente trabalhe com bitmaps. Então, se você tem uma versão anterior que não dá suporte a colocar efeito em vetores, você primeiramente terá que vir aqui em converter em bitmap, dar um ok aqui, no meu caso eu não vou dar um ok, para depois fazer o passo que eu vou fazer agora, certo? Quem tiveram versões anteriores do Coral, para que isso funcione, é necessário que primeiro você transforme em bitmaps. Vou voltar aqui então para efeitos, eu vou lá agora em desfocar e depois desfocagem gaussiana. Ao abrir aqui a janela, nós temos aqui o raio, onde você vai clicando para começar a enevoar cada vez mais ali, o efeito que está lá atrás. Então, aqui você vai escolher, não precisa ser muito aqui, fica muito exagerado. Eu acho que aqui no meu caso, o ideal para ficar um pouco legal, eu vou deixar aqui em 24,3, mas aí você escolhe aqui na barrinha o quanto que você acha legal. Feito isso, só vai dar um ok. E aqui agora que ficou preto, o ideal é que a gente clique e pinte de branco. E pronto, temos aí um efeito de neon. Claro que estas cores você pode aí brincar, né? Você pode trocar esse efeito aqui atrás da cor do azul, ou você pode simplesmente trocar a cor de fundo. O legal é que trabalhando com vetores, ainda é possível que mesmo depois do efeito aplicado, eu consiga trocar de cor, ó. Está vendo? Eu ainda consigo trocar. E aí, de repente, eu posso ver uma cor que combine, uma cor que se adeque mais à cor de fundo que eu fiz. Essa cor, esse tom de azul também ficou bem interessante, ó. Certo? E aí você vai trabalhando com várias cores para ver qual é a cor que fica mais legal, mais suave. Tá vendo que esse azul aqui, ó, ficou bem suave e também ficou bacana, ó. Tá? Então, fica aí a critério de vocês, como eu disse. E aí o efeito de neon está pronto. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam aí de curtir, favoritar também e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Fico forte, abraço, Dr. Control, e até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.